Olá, meu nome é Marcelo Morgan e você está no Ondas de Possibilidades. Seja bem-vindo ao seu ponto de criação da realidade. Nesse momento único de sua existência, você tem acesso a todo o controle daquilo que você chama de realidade. Novas experiências mais gratificantes estão prestes a se manifestar na sua vida, esperando apenas um comando seu para começar. Mas aqui está a grande dúvida, se só depende do seu comando, por que não se manifestou ainda? Para isso, você terá que resolver a grande equação da vida. Essa pequena frase é como um vírus implantado em sua mente. Uma falha destruindo suas expectativas e limitando sua existência aqui na Terra. Mas como eliminar essa falha? Aqui vai uma sugestão. Quatro elementos, quando praticados da forma correta, vão mudar completamente sua história. Vamos entender os quatro elementos. Eu sou. Eu posso. Eu mereço. Eu agradeço. Ao falar eu sou, liga-se a máquina da criação. Tudo que segue depois do eu sou, é uma afirmação da grande verdade do universo. Ao falar eu posso, desativa-se o conflito de possuir aquilo que é desejado. Ao falar eu mereço, desintegra-se a limitação da culpa adquirida por nós mesmos ou pela própria sociedade. Ao falar eu agradeço, acaba-se com a dúvida e, sendo assim, a magia se completa. Eu sou. Eu posso. Eu mereço. Eu agradeço. Talvez você esteja perguntando o porquê a frase eu sou substituiu o eu quero. Para o universo, você querer algo apenas te dará mais do querer. Mas ao falar eu sou, você estará afirmando que aquilo já é. E isso fará toda a diferença. Mas, para facilitar, vou te ensinar um exercício muito simples. Imagine que você quer trocar de carro. Coloque em sua mente imagens de você dirigindo o carro. E, em cima dessa imagem, projetem letras douradas. Eu sou. Eu posso. Eu mereço. Eu agradeço. Faça esse exercício pelo menos por 28 dias. Mesmo se você conseguir antes, continue fazendo até completar este ciclo. Para potencializar, nos comentários em destaque e na descrição do vídeo, estou deixando o link de uma frequência para te ajudar no exercício. Quando o ciclo acabar, escolha outro objetivo e comece tudo de novo.